Aqui estamos para mais um vídeo, hoje aqui trazendo para vocês virem de All Stars, espero que vocês gostem, eu vou fazer aquele vídeo de novo de quanto dano eu consigo ir solo, mas sozinho né, no outro vídeo eu acho que eu cheguei quase na 60, agora eu vou ver até onde eu chego nesse vídeo, lembrando gente, eu vou ir solo sem ninguém, tá bom, bora lá, um carinha aqui, algum, ah esqueci, ah depois eu vou ver o vídeo, já vai começar aqui, eu vou pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho, e salve para meu amigo do colégio João, que está me ajudando em muita coisa aqui, muito obrigado, salve, agora vai começar aqui né, Mentira Eu vou ter dinheiro aqui Quer saber, eu vou começar com o Minato, o Minato ele cuida Mentira, vou botar esse cara aqui É, depois eu consigo já botar um Levi aí, dá para fazer Com o Levi já dá para cuidar tudo Lembrando gente, eu já estou com um A aqui no meu time, então não se preocupem Ele não vai matar esse? Não, deixa eu ver o que eu divido ele tem, 41, nossa base tem F Tá Não dá 2 Nossa, que seu nome é bonito Nossa, como seu nome é lindo, que vontade de ter um nome igual o T Jimbei Eu sei que esse personagem é One Piece gente, não precisa botar nos comentários Pronto, assim já é só Aí daqui, eu vou botar uma Buma aqui Vai matar, ó O corredor que passa, mata Daqui a pouco eu boto o Levi aqui Mas vai passar de passar tanto Vai parar de passar tanto Eu vou ter que evoluir aqui esse, né Você sabe o que Bichinho aqui chato, poderoso Pronto, agora nenhum bicho passa Agora a gente vai focar em evoluir minha Buma Ó, deixa eu ficar meio chato Vai Mas vocês vão ver o coisando aqui Daqui a pouco eu vou ter que botar A E eu não vou ter dinheiro, quer ver gente? Daqui a pouco, daqui a pouco vai vir A Daqui a pouco eu vou botar meus Frieza Não vai dar muito ruim Os bichos estão passando tudo Tchau 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 Pronto, aqui pra cuidar dos ar né, pra nenhum ar passar. Brisa. Ó não, um ataque. Meu Deus do céu, tudo tá passando. Ó meu Deus, o que eu vou fazer? O cara é galdo, que nome lindo, queria ter. Sério gente, eu não tô focando tanto no modo história, porque agora meu amigo vai viajar e boa Páscoa pra vocês, boa Páscoa. Bom, os ovos também, só o... os ovos tão meio caros né, aí pede pra encomendar um, aí uma pessoa que faz bolo, sei lá, fazer pra te ajudar a não pagar tanto. Ou não compra nada né, vai ser mais baratão, compra um chocolate aí, alguma coisa. Mas se não puder não tem problema, mas boa Páscoa pra você. Mago 2 Meu Deus do céu Do que? Tanque gigante? Que nome lindo pra botar um personagem. Pô, queria ter esse nome, tanque gigante. Olha, mais tanque gigante aqui aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não. Gigante 2 Finche Acho que é o nome lindo que tem. Ah, eu também pedi uma coisa aqui, desculpa. Desculpa o dono do jogo, que eu fiquei... Sai, meu, de, 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 coisa de, 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 gente que é folgada. Mas desculpa por ficar pedindo pro Levi aparecer na loja, dono do jogo. Se você estiver assistindo, que eu acho bem difícil. Mas se você estiver assistindo, desculpa, viu. Porque eu fiquei pedindo no grupo paulo, eu vi aparecer na loja porque eu tava querendo beijos bastante. Aí, desculpa, viu. Não dá pra pedir desculpa. Então, é, sorry. É, porque o cara é inglês. Aí, se você ficar assim, eu acho bem difícil. Ele vai ouvir em inglês. Oza... Tava no ar, mas não frisa solo. Vem! Meu Deus! Eu esqueci que eu tenho genus. O genus é muito melhor. O genus é muito melhor. Se é muito melhor, tá cá rápido. Nããão. Por quê? Esqueci. Nãão. Ó. Oi, gente. Se eu... É... Uma coisa que eu recomendo bastante é vocês pegarem a Bulma 5 estrelas. É bem simples. Só é difícil dela aparecer na loja 5. Mas se aparecer na loja 4, tente pegar duas e depois ficar indo no primeiro mapa. É bem simples pegar. É só uma recomendação que eu faço pra vocês conseguirem evoluir seus personagens mais rápido. Eu fiz isso e eu tenho um time praticamente quase 6 estrelas. Eu recomendo que vocês façam isso, né? Que vai ser melhor. Mais fácil de evoluir essas coisas. O que é isso? O que é isso? Haja coisa paraguaense. Tem uma golação voando, ó. Engraçado que pode spawnar cada coisa aleatória, né? Nossa, agora tem animal no jogo. Ah pá! Já tá esquecendo. Se o dono do jogo estiver assistindo esse vídeo de novo, né? Eu peço que bote a atualização de Godzilla Singular Point. O anime é muito bom. E ia ser legal um Godzilla aqui no jogo. Ia ser bem legal. Mas é só uma opinião, senão não tem problema. Deve ser difícil modelar um bicho gigante. E aí E aí E aí E aí Quando usar ficar mais forte, eu vou ter que evoluir esses Goku que eu botei. Comenta o nome desse bicho, que eu não sei qual é o nome. Eu acho que é Gotenks. Eu acho que é Gotenks. Se for o nome certo, comenta aí, por favor. Porque eu não sei o nome certo, né? Essa aí, 5 costeiras totalmente level máximo. Aí agora, tem que botar muito levinho, né? Tá esquecendo do anão aqui. Onda 19, os bichos já estavam começando a passar? Tavam, mas agora que eu botei cheio de Minato, não vai passar muito não. Ah, gente, só botei Minato no ombro porque... Eu não sei. Vou dominar nível máximo pra parar de passar tanto bicho. A Vinganda Kurama Paraguaense. Olha que bonito. Uma brincadeira que eu gosto bastante de fazer aqui é... Quando o range do personagem... Aí você fica fugindo do range do personagem quando você evolui. Uma coisa ruim é se você tiver o Levi, né? O Levi 6... Aí fica difícil. Aí fica impossível de fugir o range. Porque o range do Levi 6... Pega o mapa inteiro. Aí ele fugiu. Corre, 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 corre. Bom, gente, se eu puder gravar vídeo de Cuphead, eu trago pra cá e estambulgar esse pá. Mas é muito esse pá, porque eu não sei instalar estambulgais no computador, não. Se vocês me ajudarem, vocês podem botar o link de instalar estambulgais no computador. Aí eu posso trazer vídeo de estambulgais. Eu já tenho no meu celular, só não tenho no computador. Porque no computador eu não sei instalar. Ó, mas se vocês forem botar link, sem semulador, link de YouTube, alguma coisa assim. Pra sem semulador, começar a trazer novo conteúdo de jogos pro canal. Aí vocês podem ficar melhor. Eu já tenho no computador.